O governo português anunciou que vai acelerar o processo para autorizações de residência de atletas estrangeiros, com o objetivo de atrair mais talentos internacionais para o esporte no país. Essa via verde, como é chamada, quer fortalecer o desporto português e aumentar a competitividade dos clubes nacionais ou facilitar a contratação de jogadores de outras nacionalidades. A lei dos estrangeiros já prevê uma concessão da autorização de residência por dispensa de visto para cidadãos estrangeiros que atuam na área. Mas sabemos as dificuldades que os imigrantes têm se deparado em conseguir a sua autorização aqui em Portugal. Após o fim da manifestação de interesse em junho, a Federação Portuguesa de Futebol mostrou-se apreensiva com essa alteração. A preocupação das federações e dos clubes desportivos, ocasionados pelo fim da manifestação de interesse na regularização de estrangeiros, que permitia a regularização dos processos para quem chegasse com visto de turista em Portugal, deu resultado. O Ministério da Presidência esteve reunido com federações de várias modalidades, como handball, basquete, futebol, patinação e vôlei, para escutá-los e definir, então, novas regras. A ideia é que, com um processo mais eficiente, os clubes portugueses possam competir em condições mais favoráveis, com clubes de outras ligas europeias, que já oferecem processos de autorização mais rápidos para esses casos. A presença de mais atletas estrangeiros de alto nível em Portugal não só eleva o nível das competições nacionais, como também traz visibilidade internacional. O que você acha desses benefícios aí para determinadas categorias, né? O governo promete uma via mais rápida também para profissionais da área da construção civil, já que Portugal precisa, com urgência, de trabalhadores nessa área. Você quer saber mais sobre o assunto? Me pede aqui nos comentários, combinado? Quer morar em Portugal? Dê uma olhada nos links que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, tá? Tem muita coisa que eu usei na minha mudança e que eu super recomendo. Eu sou a Nacarina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau! Tchau!